Música Abre o braço Abre o braço Abre o braço Vida para a minha frente Abre Abre Rebalou. Rebalou. Mais uma vez. Vai. Rebalou. Beleza. Agora a gente pode. Olhando por cima do ombro direto. E a gente vai até lá perto agora. E vai dançar. Fica perto. Todo mundo pegando. Vai. Volta de novo. E olhando para baixo. Voltou. 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 Agora. Um brincando com o outro. Quando é uma troca de parceiro. Aí vai dançando. Só assim. Aqui com o outro. Aqui eu não tomei no meio. Liga. Liga. Liga perto mesmo. Liga. E fazendo aquele ciclo. Liga. 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 Duas vezes com a mesma pessoa. Deixa trocar. Uma. Música